Música Ai DJ, toca a discussão, ouvi Música Eu vou mandar sim Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta no pino Pra senta, pra senta, pra senta no pino Pra senta, pra senta, pra senta no pino Não, viado, é que não tô conseguindo ir Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra senta no pino Vinha aqui na favela, pra senta no pino Então tu pega o telefone Desbroqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade Tá, 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 tá Por novinha, eu quero te ver Se inscreva no canal. Novinha eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no piro. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no piro. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no piro. Não viado é que não to conseguindo ir. Ae Yuri. Não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão né velho. Novinha eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar no piro. Vinha aqui na favela. Pra sentar no piro. E tal tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. E tal tu pega o telefone. Tá... Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?